Vamos lá então, o e-mail tá aí embaixo pra que vocês possam mandar aqui, não mandar só os gols não, viu gente? Pode mandar também uma fala, pode mandar uma resenha dentro do vestiário, pode mandar a preleção ou a palestra do treinador, qual a comunidade que vocês jogam, qual é o condomínio, pode mandar o que vocês quiserem aí. Solta aí, Bosco. Há um campo lá atrás. Nossa Senhora. Golaço, hein? Tá lotado o estádio, faz tempo isso aí, hein? Olha aí, lotado, velho. É que não dá pra ver a saída da bola, né? Porque foi um canhoto que bateu, goleirão bem mal posicionado. Aí vamos lá, jogada de chaiada, um, dois, três, quatro, canhoto, o direito vem. Cada golaço de falta, hein? E o Otero fez um, hein? Milagre. Não, milagre em Jerusalém, né? Olha a galera lá em cima, lá, ó. Que legal, cara. Esse tipo de gol aí é gol número de 77, olha lá, número do Marcelinho. Você vê que a batida é perfeita, cara. Não tem jeito. Vamos ver essa aqui no canto do goleiro, será? Olha lá. Aí foi frangaço, né? Não, foi a bola do goleiro, né? Aí é menino também, né? São os meninos, tá vendo? Botou três homens na barreira só. Aí, tomou o gol no objetivo. Vamos lá. Tá aí. Nossa, golaço de três dedos do Bob Marley. Olha lá, ó. Meteu três. Não, canhoto é canhoto, né, cara? Canhoto tem impressionante habilidade. Você vê, ó, a tapa na bola que ele dá. Golaço. Olha lá, futsal, jogou, cabeceou, matou no peito. Belo gol também na quadra. Isso que eu gosto, ó. Quadra, tudo raiz, ó. Futebol raiz, quadra raiz, futsal raiz. Um golaço também, quadra de basquete, ginásio, deve ser da escola. Ó, parabéns aí, obrigado. O zagueirão tira pelo lado, irmão. Nunca tira pra frente. Tira pelo lado. Aí, dominou com a perna direita. Nossa, que chapéu, cara. Ó, legal aqui, ó. E ele bem pesado, igual eu, ó. Ó, dá o chapéu, corta a bola e faz um baita gol. Nossa, que batida. Não, a batida foi do cara direito aqui, ó. Ele ficou perto da bola, tá vendo? Nossa, que golaço. Que gol bonito. Amigos do Polvilho. Cidade Amigos do Polvilho. Eu adoro o Polvilho. Parabéns a todo mundo do Polvilho. Um beijo de cadeiros pra vocês todos. Segue a gente aí no YouTube e no Crack Raiz, tá bom?